A CE é uma importantíssima empresa gaúcha. Não se utiliza dos recursos do Estado, os ocupantes de cargos são concursados e prestam um ótimo serviço aos seus usuários. Lutamos e continuaremos lutando contra a sua privatização. Miguel Rosseto é a certeza de fortalecimento da empresa e valorização dos seus funcionários. 13 para governador. 13,120 para deputado estadual.